E aí, pessoal, tudo bem? De volta nesse sábado com mais um vídeo aqui para falar do Santos. As novidades estão aparecendo a cada hora que passa, a cada momento que a gente atravessa. E o torcedor de Santos fica aí, às vezes, preocupado, às vezes fica eufórico, e às vezes fica em dúvida em relação às notícias, se elas procedem ou não. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu queria pedir para vocês o que eu sempre peço. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, dê o like, o joinha, que é muito importante a cada vídeo que eu solto, e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Combinado? Gente, é o seguinte, a principal notícia que saiu hoje foi de que o Palmeiras seria feito uma proposta pelo Marcos Leonardo. Enfim, já foi desmitido, inclusive, pela própria agência do jogador, a Dorit, que é 12 em italiano, e que é uma agência que pertence ao ex-goleiro Marcos. Muita gente entendeu que, pelo fato de o Marcos estar agenciando o jogador, ele estaria facilitando a ida do Marcos Leonardo para o Palmeiras. Mas isso não procede. O Marcos é o cabeça da empresa. Ele tem os agentes que trabalham para ele, entendeu? E um desses agentes, eu tenho uma intimidade, converso quase sempre com ele, e logo de manhã, quando eu, manhã aqui para mim, onde eu estou, onde eu passei a notícia para ele, ele falou assim, não, mentira, mentira pura, ele escreveu, mentira pura. Aí eu perguntei para ele sobre a Fiorentina. Isso procede também, o interesse da Fiorentina? Eu falei assim, não, de jeito nenhum tem nada. Nada. Absolutamente nada pelo Marcos Leonardo. A única coisa que apareceu para o Marcos Leonardo foi uma equipe da Tunísia. E mais nada. E mais nada. E essa pessoa até disse para mim, entendeu? Olha, gostaria muito que acontecesse isso, porque seria muito bom para o jogador, para a gente, como empresa, para o Santos, que precisa de dinheiro. Seria ótimo para todo mundo. Seria ótimo para todo mundo. Mas não tem nada. Absolutamente nada. Então, é importante que a gente, neste sábado, deixe bem claro para vocês, entendeu? Não tem proposta pelo Marcos Leonardo. Essa história de que ele, ficando no Palmeiras, iria abrir portas, etc. Não aconteceu nada. Absolutamente nada. O que teve nesse sábado, de fato? O João Schmidt e o Marcelinho, ambos foram oficializados pelo Santos. Mas eram contratações que a gente já sabia e já tinha comentado aqui com vocês. Assim como o Pituca, que muita gente está perguntando. Ah, o Pituca, o Pituca. Gente, é o seguinte, vou dizer para vocês de novo. O Pituca tem um contrato com o Caxima, antes, até 31 de 12. No dia 31 de 12, ele se liberta desse contrato e sai do time japonês. O Santos não tem condição nenhuma, legal, de fazer o anúncio do jogador agora. Não pode. Não pode. No ano que vem, provavelmente no dia 2 de janeiro, quando acontecer a posse do presidente Marcelo Teixeira, entre outras coisas, o Pituca seja anunciado. Muita gente está falando também o seguinte, é a Sormani, mas o João Schmidt joga na posição do Pituca. Joga. Os dois são canhotos, jogam ali no mesmo setor. Mas, mas, quanto mais, melhor. E outra coisa, o Pituca é o jogador, assim como o João Schmidt, versátil. Eles podem fazer um primeiro volante, um segundo volante. Eles podem jogar numa linha de três no meio campo, entendeu? E juntos, inclusive. Que um pode fazer o volante centralizado, o outro, o volante pelo lado esquerdo, você pode usar, por exemplo, aqui do lado direito, o Nonato. Ou o Juliano. Tanto faz. O importante é que o Santos está se reforçando. Está se reforçando. O Santos tem hoje um novo elenco. Tem hoje um novo elenco. Tá? E outra notícia importante. E eu esqueci de anotar aqui o nome do novo preparador, do novo preparador de goleiros do Santos, que foi o preparador de goleiros na época do Rafael Cabral, quando o Santos ganhou a Libertadores. Tá? Isso significa o quê? Que o Santos agora vai se libertar também do Arzul. Arzul, obrigado pelos serviços prestados, etc. e tal. Não faz mais sentido você continuar no Santos. O Santos não tem goleiro, cara. O Santos não tem goleiro. Faz cinco anos que o Santos não revela ninguém. Faz três anos que o João Paulo é titular do Santos e falha miseravelmente em muitos lances que, inclusive, levaram o Santos à derrota. Ele salva? Salva, salva também. Ele não é inútil. Ele é um bom goleiro que tem como grande predicado o seu reflexo. Mas ele tem reposição de bola ruim, é lento na reposição, não sabe sair do gol. Entendeu? Então, vamos ver se agora, com esse novo treinador de goleiro, o João Paulo possa melhorar na saída do gol. Porque a saída de gol não é só o braço longo, que ele não tem. O braço dele é curto. A gente sabe disso. É tempo de bola, posicionamento. Isso pode mudar. Entendeu? A reposição de bola pode, igualmente, melhorar. Lógico. Então, acho que tão importante quanto as contratações que estão sendo feitas aí de jogadores, é essa contratação de goleiro, de treinador de goleiro que o Santos fez agora. Me perdoem, gente. Eu estou gravando aqui, estou dentro do carro. Eu esqueci, mas vocês dão o Google aí, vocês vão saber. Então, o Santos agora tem um treinador de goleiro novo. E a gente espera que daqui uns dois anos, no máximo, o Santos consiga revelar o goleiro da base. Porque não tem ninguém. Não tem ninguém. E por falar em goleiro, falou-se também do Matheus Cavicchioli, que era do América. E que foi afastado do América antes mesmo de o campeonato terminar. E o América foi rebaixado, hein? Foi o último colocado no campeonato. Foi o último colocado. Gente, eu acho um absurdo, sabe? Sinceramente. Não acredito. O Cavicchioli é inferior ao João Paulo. O João Paulo pode ser, para o Santos, um ótimo reserva. 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 Agora, titular, estão falando aí no Tadeu do Goiás. E eu já falei aqui do Walter do Cuiabá. Acho até que o Gatito, que está na reserva do Botafogo, do Perri, mas o Perri está saindo. Está indo para o Lyon, que é o time do Texter na França. E, inclusive, o Botafogo teria interesse no John. O Santos poderia pegar o Gatito. Gatito. O Gatito tem 1,92m de altura, gente. Goleiro da seleção no Paraguai. Cascudo. Está acostumado com grandes jogos. E só saiu do Botafogo. Perdeu a titularidade porque ele se machucou. Ele teve uma lesão no ombro. Não é que ele saiu do Botafogo porque ele estava apresentando deficiências no jogo. Não. Não foi isso que aconteceu. Ele saiu porque teve uma lesão. O PR entrou, foi bem. E foi mantido como titular. Tá? Então, o Santos precisa de um goleiro. Acho que o João Paulo pode melhorar com o novo treinador de goleiros, mas o Santos precisa de um goleiro. Ele não tem nem sequer um goleiro reserva. Não tem um goleiro reserva. O Diógenes não é esse cara. O Vladimir está indo embora, graças a Deus. E precisa arrumar um goleiro. Eu contrataria um goleiro para ser titular. O Cavicchioi nem para reserva, na minha opinião, serve. Nem para reserva. De qualquer maneira, o Santos está mapeando o mercado, está fazendo contratações, está olhando, não está parado. E agora traz um novo treinador de goleiros. Ótimo. O Santos não pode continuar com essa comissão técnica que lá está. Marcelo Fernandes, Claudio Mirio e Arzu. Esse pessoal está há muito tempo no Santos e não conseguiu resolver o problema do Santos no Campeonato Brasileiro que passou. O Santos foi rebaixado. Dos três últimos jogos, dois deles na Vila Belmiro, o Santos não conseguiu nem um ponto sequer. Nem um ponto sequer. Se tivesse feito uma vitória, o Santos seria escapado do rebaixamento. Então, meu companheiro, foi dar a chance para vocês se vocês não souberam aproveitar. Então, passar bem com o Ferro Elétrico. Gente, é isso. Se tiver mais alguma novidade nesse sábado, eu falo com vocês, tá bom? Nos vemos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho